MP5 que não sai som, olha pra aí, vamos identificar se é o saído ou não o volume no máximo, alto-falante ligado ali o som está saindo daqui, desses dois fios verdes aqui liguei só em um canal, mas todos os canais também não pega alimentando com 12 volts, já está ligado o volume no máximo e não está funcionando vou abrir ele aqui, já está aberto para adiantar o vídeo são quatro parafusinhos, dois aqui do lado, olha aqui dois de um lado, dois do outro, aquele lado aqui tem que ter cuidado para não quebrar esse cabo frete que não for puxar, porque se puxar de uma vez quebra o frete são três fretes, o do toche, o da tela e esse aqui que vai para a plaquinha frontal aqui de mexer, então tem que ter cuidado para não desmantelar o saído de som está um pouquinho morno, então ele está alimentado está quente, não muito, é um sinal de que está alimentado onde tem os 12 volts é no pino 6 daqui para cá 6, pino 6, 12 volts e de lá para cá pino 6 também 12 volts, então ele está alimentado aí também tem aqui meu gerador de áudio, eu vou ligar aqui na realidade ele é um injetor e gerador de áudio nesse momento estou recebendo o sinal através desse fio aqui então como ele está na rádio aqui, era para ele chiar, o volume está no máximo então onde você vai analisar, você pode usar até um caixinho de som também no auxiliar para poder fazer esse teste aqui está aqui o processador de áudio aqui e o som ele entra nesses pinos aqui, através desses capacitors aqui o processador de áudio dele é o CD3313 então nesses capacitors aqui tem 4 capacitors aqui, cada um tem um sinal aqui vamos procurar qual é, olha, olha, está chiando nesse momento ele está chiando, porque está baixo, mas está chiando pronto, agora já conectei o celular aqui no bluetooth está se comunicando com ele aqui, através de bluetooth, está vendo e agora vamos lá, aqui de novo, no mesmo C que eu estava colocando porque no rádio não pegou mais aquele que seja por conta do saída que está matando alguma coisa, olha aqui, aqui é onde está entrando o áudio olha, nesse pino aqui, então aquele meu gerador ali está fazendo o papel do saída que é para receber o sinal, então aqui está entrando o áudio aqui, olha olha, tem som aqui, tem som aqui, olha todos os quatro aqui tem troquei aqui o saída, aliás, já tirei o saída aqui, é o TDA73 73, é o aliás, é o CD7388, é o mesmo TDA7388 já tirei aqui, só falta limpar aqui os conectores aqui, olha, os buraquinhos aqui, está vendo vou limpar aqui com áudio propílico, usando aqui o sugador para poder colocar o outro o outro eu vou tirar, eu vou colocar aqui de uma placa sucata, que está aqui, olha é uma placa de sucata que está aqui, olha, que também tem ele aqui, olha por isso que eu guardo essas plaquinhas, porque, olha, olha aqui, não sei se dá para ver aí, olha deixa eu ver aqui, olha olha aí, TDA73388, está vendo aí, olha é original, vou tirar esse daqui e colocar aqui porque os capacitores que eu estava testando, ele me deu em curto mas depois que eu inverti a polaridade, ele voltou a trabalhar normal, então não é curto não aí, como também, na saída aqui do áudio, tem que ter 6 volts, que é a metade de 12 volts também não tinha, então vou logo para lá para trocar aqui, ele aqui daqui a pouco eu volto para fazer o teste, só sei que som está entrando, mas não está saindo então, vamos trocar ele aqui, antes de mexer em outras coisas aí, olha, bem limpinha a plaquinha já tirei aqui com o sugador de solda essa aqui é a saída de som velho, colocando o novo aqui, olha o outro aqui está vendo? e aí, na medida aqui, é só encaixar aqui ó, é só encaixar aqui, eu vou soldar eu vou soldar aqui agora e daqui a pouco eu venho com ela pronta para ver se toca troquei a saída, botei a saída, a saída está aqui, o queimado coloquei o outro ali, e ele funcionou voltei as peças que eu tinha tirado, com a pastor, botei e o defeito era a saída mesmo, e aqui na saída aqui, ó na saída aqui, ó, tem 6 volts e quem crer, diga amém e graças a Deus graças a Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Ficou bom. Foi o segrediço mesmo aí ó. É o TDA é o CD de 7388. Me botei no lugar o TDA 7388 que é o mesmo tirado de um CD Play H Booster. Pode colocar que dá. Beleza? Só fechar agora coloquei pasta térmica também ali ó. Pasta térmica que eu uso essa daqui ó. E tá aí ó. Filé voltou a funcionar. Beleza? Valeu. TDA 3 Ficou bom. TDA 3 Abertura 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 Jesus, novas e paz Jesus, Jesus em primeiro lugar Jesus em primeiro lugar Jesus em primeiro lugar Jesus em primeiro lugar